Cara, e olha isso pessoal, dá uma olhada nisso Se comunique comigo aqui espírito Opa, cara, olha isso mano, impressionante Cara do céu, olha isso pessoal, olha isso cara Cara, e olha isso pessoal, dá uma olhada nisso Se comunique comigo aqui espírito Opa, cara, olha isso mano, impressionante Cara do céu, olha isso pessoal, olha isso cara Cara do céu, olha isso pessoal, olha isso pessoal Olha isso cara Cara do céu, olha isso pessoal Cara do céu, olha isso cara Deuido E moria, subi natal. Amém. 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 Certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Faz muito tempo que eu não faço uma filmagem aqui neste lugar. Já tive muitas manifestações relatadas aqui em vídeo para vocês, certo? A história aqui de muito tempo atrás que as pessoas passavam e diziam que o local é assombrado, é uma escola muito antiga, certo? Ela está desativada há muitos anos. Onde aqui nesse local foi feito Pra quem recorda lá do The Boiler Room Aquela estátua Da Branca de Neve Foi bizarro quando eu fiz o resgate Muitas coisas já aconteceram aí E eu espero conseguir algo Pra vocês mais uma vez Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural O que está entrando por aqui Já deixei avisado aí O vizinho está ciente da gravação Ok, eu tenho autorização Você está gravando aqui Você está fazendo esse caminho aqui, certo? Eu não sei se eu dou a volta aqui no local Ou se eu entraria por aqui Não seria tão difícil Entrar por aqui, pessoal Pelo outro lado Eu vou ter que passar uma cerca E uma outra cerca lá Apesar que tem mato legal aqui também Bom, eu vou até aqui Qualquer coisa eu volto aqui O cheiro esquisito e forte agora Ah, não está legal passar aqui não Olha aí Ainda mais que esse equipamento Que eu estou usando Bom, vamos passar pela lateral ali mesmo E olhando aqui Em relação a alguns animais peçonhenses Tá, pessoal Que é a altura do mato ainda Legal Certo? E com cuidado aqui Por aqui eu nunca entrei Da primeira vez Ai, nossa Vamos lá Tenho que olhando bem ao chão aqui Não vou confundir com a escola que eu gravo lá Que é a escola abandonada Lá foi minha primeira gravação É diferente Daqui Nunca vim por aqui, pessoal Sério Ah, não vou enfrentar esse mato assim não Vou pular aqui Vou ter que pular aqui Você é louco? Olha isso Que obscuro Olha aqui Vocês terão uma ideia Do jeito que eu estou aqui Foi exatamente aqui Que eu fiz o resgate Daquela Daquela Branca de neve Cara, olha que tocou Se fosse um animal peçonhento Que já tinha me pego Eu não tinha visto Não é fácil, pessoal Mas Vai ser por aqui mesmo Deixa eu posicionar as coisas aqui Certo Cara Tá um Um monte de tranqueirada aqui Sério Olha aqui, ó Como é que tá Você é louco Tchau Tchau Tchau, tchau. Ah, primeira vez que eu entro assim nesse local aqui, pessoal. Não é legal? Opa! Ah, com a visão dessa lanterna aqui, ela mira muito pra cima. Ah, sem dúvida. Um lugar muito antigo e obscuro, pessoal. Aqui deveria haver as janelas, com certeza foi removida, certo? Portas foram removidas. Dá pra ver o quadro negro aqui, ok? Olha como é que é de mato ali, cara. Eu vou ser sincero pra vocês, hein? Deixa eu olhar até os cantos aqui, ó. Cara, do céu, cê é louco. Parece numa selva desse jeito aqui, ó. Vocês não tem noção, cara. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, ó. Pra eu poder mostrar aqui pra vocês. Olha isso, ó. Parece toy. Tem tanta folha. Chega a tá fofo aqui, cara. Estranho. Uma cerca aqui, ó. Olha como é que tá isso aqui, pessoal. Cê tá louco, mano. Eu vou ser sincero pra vocês, hein? Aqui onde ficava o mastro. Tá vendo que tem uma mureta aqui, ó? Opa! Sentimento de algo aqui na minha perna. Rapaz! Ah, não é legal, hein? Folha assim, desse jeito. Cobra pode estar por baixo, qualquer outro tipo de coisa aí, ó. Tá muito fofo isso aqui, pessoal. Ó. Bom, essa mureta aqui, cê imagina no tempo da escola aqui, quando tinha intervalo, que as crianças vinham ficar brincando, conversando, batendo um papo, sentado aqui. É óbvio que nesse tempo não havia celular. Olha aqui, olha isso. Olha isso, o jeito que segurou na minha perna. Olha aqui, ó. Cês acham normal? Dá uma olhada nisso, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, olha isso. O jeito que tá segurando aqui na perna. Olha aqui, ó. Opa, opa, escuta, 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 escuta. Ah, rapaz, que foi isso? Ah, teve algo ali, ó. Ah, ah. Cara, é arriscado demais passar aqui, tem um animal peçonhento, tomar uma mordida de uma cobra. Não é legal, cara. Opa, opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha a forma. Olha a forma, ó. Olha a forma. É como se estivesse agarrando mesmo, cara. Ah. 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 Eu escutei algo ali, pessoal. Existe algo aqui que já está sentindo minha presença aqui no local? Porque dizem que aqui é assombrado. Eu já peguei muitas manifestações. Existe algo aqui neste lugar que permanece aqui? Não. 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 Isso aí é louco. Eu lembro que eu não variei essa porta aqui no meio dela. Opa. Eu escutei algo pra cá. Ah. Olha a telha quase caindo ali, ó. O perigo de ir na cabeça, ó. E eu escutei algo pra cá, hein. Pensei que eu tinha visto algo ali. Era a sombra lá, pessoal. Deixa eu tentar inverter aqui a mão aqui, ó. Tá vendo a sombra lá? Olha lá. Daquele bico da lousa ali. Eu pensei que era algo me olhando ali, pessoal. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca esse cujo. Eu escutei o lugar, esse que eu escutei. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, talvez eu tenha visto algo sim pra cá Certo? Mas Ah, cara Minhas canelas estão arrepiadas, pessoal Porque é obscuro aquele lugar Vocês não tem noção Minhas canelas Olha como é que está estilhado, cara Você é louco Quem é que está aqui próximo a mim? Olha isso, olha isso, olha isso, cara Olha isso, pessoal Cara, impressionante Impressionante, cara Passou ali, passou ali Passou aqui, passou aqui Minha nossa Cara, estou ficando assombrado, cara Escuta Escuta isso Estralou pra cá, ó Estralou pra cá, cara Opa 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 Olha isso Olha isso Tamanho do bico Você é louco? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Apareça aqui pra mim Tá pro meu lado, tá pro meu lado Tá pro meu lado, cara Vocês tem noção disso, pessoal? Tá pro meu lado, cara Opa Cara, impressionante Opa, 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 opa E olha como é que está isso aqui, cara Que perigo aqui, ó Que animal, o pessoal Entra aqui no local, pessoal Cara, não é legal Não é legal Cara, que obscuro Não é fácil, hein Olha as telhas O jeito que estão aqui, ó Olha isso, ó Entra aí Ah Você é louco? Cara, que sentimento horrível aqui, ó Que sentimento horrível aqui dentro, pessoal Olha isso A minha cabeça praticamente quase toca aqui, ó Olha aqui, ó Olha isso Quase toca aqui, ó Olha isso Ó, tocou Você é louco? Ah, cara Deixa eu sair daqui Você é louco? Ah 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 Que lugar é esse, mano? Ah 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 Isso aqui é a forma que aconteceu Ah Ah Opa Parece ter visto algo aqui, rasteiro Cê é louco Cê é louco Cês não tem noção o risco que eu passo nesses lugares assim, pessoal Ah 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 Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim Quem é que está aqui neste lugar? Neste exato momento? Ah Opa Opa Cê é louco Se comunique comigo aqui, espírito Opa Opa Cara, olha isso, mano, impressionante Cara do céu Olha isso, pessoal Olha isso, cara Cara, vem em cima de mim, cara Algo que me acertou, pessoal Cês não tem noção Eu tô inteiro arrepiado, cara Eu estou inteiro arrepiado Olha isso aqui, pessoal Algo que me acertou aqui, ó Cara, cês tem noção disso Veio lá de cima Cara, impressionante, cara Impressionante, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado Eu estou inteiro arrepiado Algo que tentou me acertar, cara Cês tem noção disso? Ah 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 Apareça aqui, espírito Não, meu nome Meu nome É Ulisses Deadline Impressionante o que aconteceu Olha, escuta Opa, 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 opa Cara do céu Dá uma olhada Opa, opa, opa Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha os vossos olhos, pessoal Impressionante Impressionante Cara do céu Cê é louco A minha cabeça Tá doendo, cara Está doendo a minha cabeça Aqui agora Cê é louco Opa Opa Cê é louco Cê é louco Opa Eu estou finalizando esse vídeo Ok, pessoal Eu estou finalizando esse vídeo Algo tentou me acertar ali Que vocês não tem noção É isso Até a próxima Mais uma memória Sobrenatural Cê é louco Para mim Deu Quase me acertou ali Cara, veio do teto Deixa eu for achar ali Vai Quase me acertou vocês É isso Vai joka Ao escuro dessa estrada Tirou-tei o que não falta Anjos que se foram aos passos largos De uma encruzilhada Sobre o cachorro que nos traz a paz Em erros ao fundo do poço Ao escuro parados Aqueles que ainda não vieram a paz Lágrimas é o que não faltará O dor e cheiros fortes a exalar Então pegue a sua cruz Aquele que se foi De braços atentos a te olhar Morreu pela paz Na desgraça Que você Vinha Agora é tua vez Em um caixão atrado A madrugada é testemunha Então pegue a tua luz Sem o sol para brilhar Ou uma água Para se lavar Na escuridão Mais uma alma A vagar Como a voz aos teus ouvidos Te chamando à escuridão Seja de ferro Ou em curva e teus joelhos ao chão Então pegue a tua cruz Luz é luz, sol é sol O mistério do odor Podendo te sufocar E as nuvens Te escondendo Ao luar Memória sobrenatural Memória sobrenatural